Isso é perigosíssimo, né Mariana? Mas é aquilo que você disse mesmo, né? É o hábito, acaba entrando aí como meio que cultural, né? A pessoa limpa ali o quintal, faz a poda de árvores, aquilo seca, às vezes junta um lixinho ali, ah, vou botar um foguinho aqui que já acaba com isso. Só que a gente tem o vento, a gente tem a poluição, uma fagulha, por exemplo, pode ir pro vizinho, pode trazer incêndio, olha só. Imagina nessa época agora que a gente tá falando muito de coronavírus, de problemas específicos do aparelho respiratório. Aí você tem criança em casa, ó, às vezes o menino tem bronquite, já sofre com isso daí, muito, gente. Às vezes as pessoas fazem isso aí, ó, não é nem nas áreas mais afastadas, mais próximas da zona rural, não. É no centro da cidade mesmo, você vê em lotes que estão aí entre as casas, entre prédios, as pessoas às vezes perdem um pouquinho da noção. E é por isso que eu vou conversar agora com o secretário de meio ambiente de Aparecido, Cláudio Everson. Quanto é a multa, Cláudio? Bom dia. Bom dia, bom dia, Mariana. A multa se inicia no valor de 560 reais, vai até 5 mil reais. Olha, é um valor alto, né? Sim, há uma preocupação muito grande por conta dessas atividades, ainda mais, como você ressaltou, esse período que vai, com essa baixa umidade e os ventos que aumentam. E a preocupação é que esses fogos, essas queimadas, elas se proliferam, né? Então, e nas zonas urbanas são mais perigosas ainda. Tem depósitos de gás, tem depósitos de materiais, de madeiras. Então, o município de Aparecida, não diferente, é um pouco diferente dos outros, existe uma legislação específica. Desde 2008, no nosso Código de Postura, vem trazendo, vem rezando sobre a questão das queimadas em lotes, em terrenos. Então, para se colocar fogo, tem que ser orientado pela secretaria. Então, às vezes, o contribuinte, na boa intenção, às vezes, não só na maldade, na boa intenção, ele junta ali uma galhada, junta ali um mato, e vai ali, as teia fogo, e essas fagulhas, como você bem diz, ela pode ir para outros locais com maior incidência de incêndio, e isso pode virar uma tragédia. Ju. Oi, Mariana. Queria saber do secretário até o seguinte, a Aparecida de Goiânia tem muitos lotes baldios, né? Ele até mencionou aí a questão dos lotes vazios, aí a pessoa que não quer ir lá, mandar roçar constantemente, porque paga, vai lá e põe fogo. Isso, infelizmente, é muito comum em Aparecida. Talvez tenha sido esse o motivo também. E a quantidade desses terrenos vazios, secretário? A pessoa não é obrigada a construir, mas ela é obrigada a manter o local limpo, né? Sim. Nós adquirimos lá, através dessa nova gestão do prefeito Gustavo Mendanha, uma alteração de valores entre ITU e IPTU. Então, para diminuir um pouco, e na grande maioria nós temos essa problemática em Aparecida, que é a expansão territorial do município, que é muito grande, até maior do que a capital. E, então, nós, para diferenciar e diminuir um pouco a especulação imobiliária, nós temos feito essa limpeza desses lotes, mesmo que o proprietário não faz, duas vezes por ano, através da Secretaria de Regulação Urbana. Então, essa limpeza, ela vem sendo cobrada depois no IPTU ou no ITU. Secretário, para a gente encerrar, como que as pessoas podem fazer para denunciar? Já que a Prefeitura, obviamente, não tem como colocar um fiscal em cada lote, nem em cada terreno. Como é que as pessoas podem denunciar? Tem algum telefone? Sim, a nossa Secretaria trabalha num regime de 24 horas. O número para falar na nossa Secretaria, qualquer horário para fazer a denúncia, é o 3238-7270. E tem o 7220 também, né? Isso, o 7220. 3238-7220. E tem o número de WhatsApp também, Marcel, que eu anotei aqui, ó. É o 98459-1661. Então, é interessante quando a população ajuda nisso, né, secretário? Sim, é muito cultural. E a gente tem que lembrar sobre a questão da poluição atmosférica, né? E eu acho que você ressaltou bem sobre a questão do momento de pandemia, que colabora muito em prejudicar mais ainda a relação do aparelho respiratório. Certo. Secretário, muito obrigada pelas informações. E hoje a gente torce, né, Mariana e Marcelo, para que as pessoas tenham consciência, que eu acho que é a consciência que faz as coisas funcionarem melhor. Essa questão aí dos incêndios dentro e fora da cidade, né? Mas se não tem consciência, às vezes fazer doer no bolso faz a pessoa aprender, né?